Oh gente, tem cearense pra mais de metro nessa terra Quem vai, quem vem, quem vem, já foi É o povo cearense que nessa terra já pisou Pois nos quatro cantos da terra tem cearense, sim senhor E se procurar lá na lua também vão dizer que já achou Quem vai, quem vem, quem vem, já foi É o povo cearense que nessa terra já pisou Pois nos quatro cantos da terra tem cearense, sim senhor E se procurar lá na lua também vão dizer que já achou Pois nos quatro cantos da terra tem cearense, sim senhor E se procurar lá na lua também vão dizer que já achou Rapaz Descearense todo canto